Música Onde nasceu o Pai nosso Salvador E é Cristo o Senhor Onde nasceu o Pai nosso Salvador E é Cristo o Senhor Cantai ao Senhor Deus Cantando o amor Cantai ao Senhor Deus Onde em quem há Cantai e bendizem Seu Santo nome Cantai e bendizem Seu Santo nome Onde nasceu o Pai nosso Salvador E é Cristo o Senhor Dia após dia Onde nasceu a sua salvação Onde em quem há E é Cristo o Senhor O dia nasceu para o nosso saldo amor, que é Cristo o Senhor. A presença do Senhor, pois ele vem, o que vem para julgar é a imprevia. O dia nasceu para o nosso saldo amor, que é Cristo o Senhor. O dia nasceu para o nosso saldo amor, que é Cristo o Senhor.